No vídeo de hoje trago pra vocês câmera Vambillion A23, uma câmera robusta com várias funcionalidades pois essa câmera aqui te permite fazer filmagens em até 4K, possui visão noturna, tem lanterna e também tem um laser que te permite apontar pra quem desejar pois essa câmera aqui também é pra uso de policiais, colocar no seu fardamento e daí te permitir fazer suas filmagens de operações policiais ou até mesmo você que é vigilante ou até mesmo guarda de trânsito, essa câmera é ideal pra você aqui tem um visual atrás que te permite ver e enxergar com muita precisão então tudo isso aqui e muito mais com essa câmera Vambillion A23, uma câmera corporal e de fácil configuração vou te mostrar o review completo e logo mais vou fazer os testes na prática justamente pra que você tenha uma decisão informada e uma percepção da qualidade de vídeo e áudio 100% original dela e no final do vídeo vai ter as conclusões finais sobre esse modelo de câmera então se esse assunto te interessou de alguma forma, desde já te convido a se inscrever no canal também ativa o sininho pra que você fique por dentro de todas as novidades e fideliza um like que isso nos incentiva a fazer mais e mais vídeos assim como esse então vamos pro vídeo a partir de agora bom galera, essa aqui é a caixa do produto da câmera Vambillion A23 aqui nós temos algumas informações ela faz em Full HD 1080p porém ela também suporta até o 4K eu vou mostrar depois logo mais nas configurações aqui nós temos o formato de loop aqui nós podemos estar utilizando em um local aberto ou até mesmo dentro do carro entendendo esses detalhes vamos abrir a caixa e aqui está a nossa câmera já já eu abro ela aqui pra vocês o que vem dentro da caixa nós temos aqui um cabo de dados temos dois clips nós temos aqui um cartãozinho e aqui o manual de instruções e lembrando que eu tenho uma dica bônus aí que eu vou mostrar pra vocês no decorrer do vídeo beleza? e aqui nós temos alguns adesivos pra você adicionar caso eu queira colar algum detalhe enfim bom, então vamos mostrar pra vocês a partir de agora todos os detalhes da nossa câmera Vambillion A23 que eu estou em mãos aqui está a nossa câmera Vambillion A23 realmente é uma câmera robusta é uma câmera que tem uma boa construção realmente dá pra sentir que ela tem um material de boa qualidade mas eu preciso colocar aqui ó na palma da mão pra que você possa ter uma percepção do seu tamanho aqui dando continuidade vamos aqui seguir alguns detalhes que eu vou te mencionar sobre as funcionalidades de cada botão e já já eu te mostro a ficha técnica do mesmo aqui na sua parte frontal nós temos a lente da câmera esses quatro LEDs aqui são os LEDs infravermelhos nessa outra lateral aqui é a parte do laser nessa outro lado esquerdo nós temos a lanterna do mesmo nessa lateral nós temos cinco botões ao total nesse botão aqui onde eu aponto com a caneta é o botão liga e desliga logo mais acima em formato de lua significa vai ativar os infravermelhos da câmera logo mais acima nós temos essa outra bolinha significa que a gente ativa o laser nesse outro botão acima é o botão de gravação de áudio e logo mais abaixo o botão reset pra gente restaurar as configurações de fábrica da nossa câmera voltando pra essa outra lateral temos mais cinco botões nesse botão aqui significa que a gente vai passar o vídeo por exemplo a gente gravou um vídeo a gente pode também voltar ou passar o vídeo que desejar tanto na parte de baixo ou a parte de cima nesse botão aqui do meio significa que a gente vai ativar a lanterna da nossa câmera aqui mais acima é o botão de fotos e logo mais a seguir é o botão de gravação de vídeo então por aqui você já consegue identificar até mesmo pelas imagens conforme vocês podem ver aqui ok? e aqui na sua parte traseira nós temos uma tela de 1,54 polegadas e aqui mais quatro botões entre eles esse botão M a gente vai entrar nas configurações da câmera aqui nós temos o botão de mais e logo mais abaixo o botão de menos e aqui o botão de play ou de pausa na parte superior nós temos a entrada dos altos falantes e na parte baixa a entrada pra cartão de memória e aqui logo mais a entrada pra o carregamento ou cabo de dados então vamos inserir o nosso cartão de memória com os chips voltados pra cima a gente encaixa ele vai dar um clique lá dentro dessa forma encaixou caso queira retirar pressiona pra dentro que ele saca então aqui nós temos também o encaixe que é justamente desse clipe que eu vou mostrar pra vocês é um encaixe que é bem preciso é bem rígido você encaixa aqui aperta primeiro encaixou daí você tem toda essa flexibilidade de forma bem rígida justamente pra ela não ficar balançando a câmera e aqui nós temos esse prendedor e temos essa outra chave também aqui você pode estar colocando dessa forma aqui vamos retirar aqui que aperta ou até mesmo o outro clipe que é menor que é justamente esse aqui dependendo da filmagem que realizar ok vamos pra ficha técnica seguindo a ficha técnica essa câmera faz filmagens em até 4K a 30 fps formato de vídeo em move tempo de filmagem cerca de 14 horas de gravação direta possui uma lente grande e angular de 138 graus tira fotos até 40 megapixels grava áudio possui também visão noturna tem detecção de movimentos suporta um cartão até no máximo 128 GB tela aqui de 1,54 polegadas o seu peso total é de 107 gramas e o sistema compatível é Windows e Mac realmente é uma câmera com muitas funcionalidades você acha que parou por aqui? de jeito nenhum se liga só nas funções auxiliares com essa câmera em outras atividades se liga só aqui vai algumas funções auxiliares para você utilizar essa câmera ela serve como webcam pode estar utilizando ela dentro do carro possui um laser e aqui nós temos uma lanterna para você utilizar o mesmo você também pode utilizar ela filmar e carregar ao mesmo tempo ela vai funcionar perfeitamente a partir de agora vamos aprender como ligar a câmera e ir mexendo as suas funcionalidades por completo e logo mais vou fazer uns testes breves aqui dentro do estúdio para logo mais também fazer os testes na rua justamente para você ver a qualidade de vídeo e áudio 100% original dela beleza? então vamos aqui nessa lateral nesse botão liga e desliga vamos apertar por alguns segundos até que o visor se acenda vamos lá 1,2,3 soltei o visor se acende por completo estamos no modo de gravação de vídeo aqui abaixo significa que aqui em formato de loop ela vai fazendo por reparações de 10 em 10 em 10 minutos aqui nós podemos já ver em Full HD em 1080p aqui mostra que já está inserido o cartão de memória aqui nós temos a bateria da câmera e aqui mostra data e hora só que falta configurar essas datas e horas certo? e toda vez que você inserir um cartão de memória ela vai pedir para você formatar o cartão aqui dentro da própria câmera como o meu já está formatado mas eu vou ensinar vocês como formatar vamos clicar aqui no botão de modos e segurar por alguns segundos aperta e segura conforme vocês podem ver estamos nas configurações de vídeo e para você estar utilizando aqui para baixo você vem aqui nessa seta aqui ó de lado clicou você vai vai baixando e escolhendo a cena desejada e nesse botão superior você clica e ele vai retornando para a primeira etapa por exemplo quero selecionar essa parte aqui do vídeo você vem aqui no play clicou ele vai selecionar a resolução aqui da câmera por exemplo nós estamos fazendo a filmagem aqui em Full HD 1080p se você clicar aqui para baixo por exemplo que eu não recomendo aqui ela vai ficar com as bordas pretas aqui nas laterais do vídeo vai ficar só com a imagem pequena então o recomendável é você gravar com essa resolução que já vem de fábrica em Full HD 1080p ou em 4K então suponhamos que você escolheu a resolução desejada vem aqui no play ela retorna significa que você já escolheu a opção clicando aqui para baixo novamente nesse botão a gente já vem para a sessão de fotos olha aqui está até em 40 megapixels que de fato é muito bom clique em play novamente daí você tem várias resolução a resolução máxima em 40 megapixels então deixa sempre em alta que é melhor certo? clique em play novamente e retorna para cá aqui para baixo é para a gente mudar data e hora aqui mais abaixo nós temos a detecção de movimentos caso eu queira adicionar vamos colocando aqui ó formato em loop imagem rotatória não vamos mexer em nada e aqui nós temos para formatar o cartão clicando em formatar você clica em play aqui novamente e você vai clicar aqui para baixo em ok clicando em ok você clica em play novamente e daí você já formata o seu cartão certo? o meu já está formatado tem alguns arquivos aqui não vou formatar agora vou clicar no botão de M para ele retornar para o menu principal colocando para baixo a gente já vê language clica aqui ó em play novamente e seleciona português procura aqui achei português clique em play aqui e daí você ficou com a câmera todas as configurações em português clicando para baixo não vamos mexer mais em nada aqui só estou mostrando aqui para você ter uma percepção pronto deixando isso bem claro vamos clicar no botão de M ele vai retornar para o seu menu principal para a gente realizar uma filmagem pronto a partir de agora vamos iniciar uma gravação de vídeo clica aqui no botão de vídeo aperta e solta a gente já vai iniciar uma gravação vamos lá apertei e soltei perceba que aqui já está contando os números aqui tudo em vermelho e uma bolinha piscando significa que a gente já iniciou um vídeo e também já ativar os infravermelhos você também pode clica aqui nessa lua você já vai ver que a tela vai ficar diferente cliquei a tela já ficou preto e branco os leds infravermelhos já foram ativados e mesmo assim já gravando o vídeo ajudo quero desativar aperta na lua de novo você já desabilitou certo vou sentar ali rapidinho para você ver a imagem como vai ficar dessa forma e logo mais ativo a lanterna para você ter uma percepção apagando todas as luzes bom a partir de agora vocês estão vendo a qualidade de vídeo e áudio da câmera Vandillion A23 estou com o braço totalmente esticado e essa é a qualidade que vocês tem dela com um ângulo de 138 graus vou ativar agora os infravermelhos e vou apagar as luzes para que você tenha uma percepção sobre a qualidade dela também vamos lá bom a partir de agora essa é a qualidade de vídeo com os infravermelhos ativos certo estou com o braço totalmente esticado então me conta aí o que vocês estão achando deixa eu apontar aqui para a câmera do celular para que você possa ver o raio de luz olha aí dá para ver muito bem enfim então você também pode estar ativando aqui caso queira a lanterna vou desativar agora por exemplo os infravermelhos totalmente e vou permanecer no escuro e vou ativar apenas a lanterna dela e também ativar o laser para que você possa ter uma percepção como seria certo vamos lá desabilitei aqui os infravermelhos está totalmente escuro e vai apenas a lanterna vamos lá olha só é muito forte cara chega em candeia meu irmão olha isso você pode estar ativando a lanterna fazendo gravações normal e também com os infravermelhos ativos deixa eu apontar a lanterna para que você possa ver aqui no local escuro olha o fecho de luz como é forte muito bom cara muito bom show de bola mesmo deixa eu me afastar um pouco mais assim ver se dá para pegar bem caramba muito bom é um local totalmente escuro vai ser muito favorável para vocês bom ativei os lasers dela no local escuro vou ativar agora os infravermelhos só com laser certo bom ativei a visão noturna olha aí conforme vocês podem ver junto com laser certo então me conta aí o que vocês estão achando eu tô apontando um laser bem nos meus olhos é muito forte também dá para alcançar muito bem aqui ó com o laser. com muita precisão de verdade e com os infravermelhos ativos enfim me conta aí o que é que vocês estão achando fechou vou acender as luzes novamente pronto laser desativado e essa é a resolução de tudo que vocês poderão ver da câmera vandilha a 23 realmente é uma câmera sensacional pessoal se você tá gostando tá curtindo fideliza em tamo junto enfim vamos lá aqui ainda continua fazendo a gravação de vídeo já vai em seis minutos a gente vem e aperta aqui no botão de gravação de vídeo ela para e já foram todos aqui para o cartão de memória beleza então você já aprendeu fazer gravações de vídeo caso queira tirar uma foto por exemplo você aperta aqui ó já no botão de fotos aperta uma única vez e solta ela já vai para a seção de fotos e aqui a gente tira uma foto aperta aqui novamente uma vez e solta ó aguarda um pouco ela já tira a foto aí do que você desejar até 40 megapixels pronto entendendo esse detalhe para gente finalizar esse aqui é o botão de gravação de áudio se a gente apertar aqui ó ela já inicia apenas uma gravação de áudio e ao apertar no botão de M que é o botão de modos ela retorna para a sua tela principal que é apenas de gravação de vídeo novamente beleza e lembrando caso você deseja adquirir esse modelo de câmera nós realizamos as vendas dela também da câmera vandilho a 23 aqui na nossa loja online que essa loja aqui ó a desstore.com.br o link vai estar na descrição do vídeo mas primeiro assiste ao vídeo completo para que você possa realmente ter uma decisão informada certo a partir de agora vamos fazer os testes completo na prática com a câmera vandilho a 23 que eu estou em mãos certo vou fazer o teste aqui nesse local onde estou e logo mais vou adentrar no carro também utilizando o suporte dela para que você possa ter uma percepção como ficaria dentro do carro também lembrando que essa câmera ela também tem a funcionalidade de você usar naquelas fardas de policial de vigilante então com essa câmera aqui vai te possibilitar fazer muitas e outras funcionalidades com ela beleza então vamos para os testes na prática a partir de agora bom pessoal a partir de agora essa é a qualidade de vídeo e áudio da câmera vandilho a 23 que eu estou em mãos estou com o braço totalmente esticado só para certificar estou com o celular em mãos ok então essa é a qualidade de vídeo e áudio beleza vou me distanciar e aqui a gente vai caminhando depois eu posicionar ela para frente está fazendo bastante sol ali na frente já vou colocar aqui o óculos para poder ficar melhor para mim beleza então com o braço totalmente esticado vamos caminhar aqui olha ai olha ai essa é a qualidade que vocês estão vendo 100% original dentro beleza olha ai a luz do sol está muito forte se eu me distanciar com o braço todo esticado se eu encurvar o braço se eu encurvar o braço esse aí é o ângulo que vocês tem com o braço totalmente esticado você já tem uma amplitude muito melhor deixou parei aqui na sombra só para mostrar esse detalhe então vamos fazer aqui ó outra luz do sol vou soltar para cá outra luz do sol me conta ai o que vocês estão achando e agora a favor do sol olha ai essa é a qualidade de vídeo e áudio da câmera vandilho a 23 fechou pronto dessa forma aqui vou posicionar ela agora para frente está ventando bastante não sei como é que está ficando o áudio estou falando normal com o braço totalmente esticado fechou vou posicionar aqui para frente segurando da forma mais estável possível essa é a qualidade que vocês tem dela aí fechou pronto retornando a imagem para mim o sol agora se pôs ali ó nas nuvens enfim me conta ai o que vocês estão achando sobre a qualidade de vídeo e áudio dessa câmera fechou então pessoal vamos fazer os testes agora dentro do carro para que você possa ter realmente uma percepção e se liga aqui nos vídeos a seguir no próximo vídeo vou fazer um teste super completo porque essa câmera ela faz em 4k lembrando que eu tô gravando em full HD fechou ela grava também 4k que é os testes que eu irei fazer no próximo vídeo também com os livros vermelhos em um local totalmente escuro bem diferenciado para que você possa ter uma decisão informada sobre esse modelo de câmara e eu também estou querendo trazer já que ela serve para policial vigilante eu vou ver se eu consigo falar com algum guarda de trânsito talvez ou policial para eles colocarem na farda dele e de repente fazer não sei se vai dar certo mas eu quero fazer esse teste real para ver se a gente consegue né isso aí já uns vídeos bem mais à frente mas se liga que no vídeo a seguir eu já vou fazer o teste super completo apenas de câmeras fazendo ela em vários modos tanto pelo dia e à noite em 4k em full HD e outros detalhes para que você possa realmente ter uma percepção de quão boa essa câmera é fechou então vamos fazer o teste agora dentro do carro vamos lá pessoal fideliza um like hein tamo junto e a câmera não para não vamos parar nem de filmar aqui pronto entrei dentro do carro se eu esticar o braço aqui ó essa é a qualidade de vídeo e áudio que vocês tem dela aí beleza o local está com vidro fechado está abafado então o som vai ficar mais um pouco compacto aí pronto liguei o carro tá aqui o suporte da câmera ó da Vandilion A23 inclusive a caixa dela tá aqui ó isso aqui são os suportes dela enquanto eu tô fazendo a filmagem com ela eu já vou encaixar o suporte esse maior e vou posicionar aqui ó esse suporte grandão atrás da câmera vou posicionar aqui e ele vai ficar voltado para mim assim ó nessa direção beleza se liga aí como é que vai ficar vamos lá bom já foi posicionada dessa forma e agora ela tá fazendo a filmagem voltada para mim beleza só para você ter uma percepção já já eu coloco aqui na frente também para você ter uma percepção vamos lá bom a partir de agora a câmera Vandilion A23 está me filmando ela tá presa ao suporte aí conforme eu mostrei para vocês e esse é o ângulo que vocês tem dela aí ó filmando aqui a lateral do carro certo esse ângulo aí foi o que eu me enquadrei melhor que dentro do carro então cada carro vai ter um jeito de pendurar esse suporte em algum canto caso desejar também me conta aí o que é que vocês estão achando fechou? enfim pessoal fidelizam like hein vamos juntos sim outro detalhe se você desejar comprar essa câmera eu também realizo a venda desses modelos de câmeras tanto Vandilion câmeras espiãs câmeras de ação confere o link da descrição do vídeo da nossa loja online a DesiStory ok? lá você vai poder comprar qualquer modelo de câmara sem pagar nenhuma taxa adicional a não ser o valor do produto então com preço muito bom e acessível que cabe no seu bolso beleza? vamos lá pronto agora posicionada aqui pra frente essa é a qualidade de vídeo e áudio que vocês tem dela olha que legal pelo menos no preview que eu tô vendo aqui nela tem uma boa qualidade muito bom mesmo de verdade os vidros do carro estão abertos ó só mostrando pra vocês aqui olhando aqui pra trás ó e o carro aqui também fechou? posicionado aqui pra frente pra que você possa ter uma noção tá tentando bastante vou encostar o carro aqui só pra você ter uma percepção os carros em movimento com ela parada também beleza? dá pra você ver muito bem ó olha aí que vai lá bom pessoal retornando aqui pra mim agora vamos pras considerações finais de tudo que ocorreu desde o início do vídeo até o momento lembrando que eu vou fazer os testes completos durante o dia e a noite com os infravermelhos ativos ativando a lanterna dela também e o laser isso aí no próximo vídeo porque essa câmera ela tem muitas funcionalidades interessantes e pra esse vídeo de fato não ficar tão longo assim eu vou fazer um teste super completo apenas de câmeras então fica ligadinho que vai ser muito bom beleza? então vamos pras considerações finais a partir de agora vamos pras considerações finais de tudo que ocorreu desde o início do vídeo com a câmera Vandilion A23 vamos falar aqui sobre qualidade de vídeo áudio e contraste de cores e alguns detalhes que eu irei mencionar no decorrer do vídeo então a princípio de tudo aqui na qualidade de vídeo ela entregou um bom resultado tem um contraste de cores muito bom bem acentuado pelo preço que você paga por esse produto se você tem uma opinião diferente deixa nos comentários eu quero saber também a sua opinião em alguns cenários vocês poderão ver que eu estava em um local totalmente aberto consequentemente dependendo do posicionamento em algum momento entrava bastante vento aqui na parte do microfone da câmera então em alguns momentos vocês poderão ver que ouviu um barulho mais forte tal mas fora isso realmente ela entregou um bom resultado ela tem uma captação de áudio boa dá para ouvir muito bem e sobre sua visão noturna os testes que nós realizamos aqui dentro do estúdio ela entregou uma boa qualidade no vídeo posterior já fica ligadinho que eu vou fazer um teste super completo apenas de câmeras então o vídeo que eu fiz aí para vocês de teste na rua foi em Full HD no vídeo posterior eu vou estar fazendo em Full HD em 4K vou fazer em vários ambientes pelo dia e também à noite em vários locais para que você possa ter uma percepção ativando a lanterna dela e o laser olha aqui para que você realmente tenha uma decisão informada isso num local totalmente escuro conferindo o link aí na descrição você vai ter vários modelos de câmeras Vandilho nós trabalhamos também com câmeras espiãs câmeras de vigilância babá eletrônica câmeras veiculares e muitos e outros produtos relacionados a câmeras então que dê eles um like e deixe alguma sugestão para que eu possa estar trazendo novos vídeos aqui referente a câmeras ok então é isso aí um grande abraço e até a próxima e aí